Oi para você que estava assistindo, seja bem-vindos a mais um vídeo do especial de Halloween e dessa vez eu vou transformar a Mulan. Nessa transformação da Mulan eu não vou pegar nenhum personagem específico, mas eu vou transformar na temática de Halloween e à medida que eu for construindo essa transformação eu vou explicando para vocês a linha de raciocínio. Lembrando que se vocês estiverem gostando desse quadro de Halloween, especial de Halloween, de pegar personagens e transformar em temáticas de terror, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like, está sempre tendo vídeos aqui nesse canal, meio de 6 horas da tarde, assim você não perde nenhuma novidade, fica por dentro de todos os vídeos por aqui, tá bom? Agora eu estou corrigindo alguns detalhes do recorte que não ficou muito legal, por exemplo, debaixo do braço dela não teve um recorte muito perfeito. Aí depois que eu fiz isso eu crio uma nova camada, se você for reproduzir isso aqui que eu estou fazendo, é muito importante você prestar atenção nas camadas, porque se você fazer tudo na mesma camada você não consegue fazer alguns truquezinhos que eu uso aqui, eu vou explicar para vocês. Eu peguei um tom de cinza meio termo, esse cinza não é nem muito escuro, mas também não é aquele cinza quase branco, e aí eu vou fazer todo o contorno do cabelo dela. Eu tento fazer o contorno mais fiel possível do que está o cabelo, mas no caso a Mulan aqui está com o cabelo curto, e a Mulan na minha transformação não terá um cabelo curto, muito pelo contrário, vai ter um cabelo bem longo. Então eu faço todo esse contorno do cabelo dela que já existe, porque eu não vi necessidade de mudar isso, estava dentro do que eu queria transformar, e aí depois eu pego ao comprimento para baixo, o máximo possível. Na parte do canto aqui esquerdo, pegou todo o braço dela por cima, no canto direito, na parte do braço dela eu paro. Depois disso eu venho com cinza mais claro do que o cinza que eu fiz a borda, e com um pincel caneta de tinta macia, eu venho pintando tudo. Eu acho caneta de cinza macio legal, por causa que as bordas dele é meio aveludada, e quando pega assim na linha do rosto, não fica aquela coisa tipo muito marcado. Mas eu fiquei com, no caso, esse pincel por causa disso, porque normalmente eu gosto de pintar com caneta de feltro, que é assim muito mais preciso e muito melhor. Então foi por isso que eu não usei o caneta de feltro, por causa da borda aveludada. Depois disso eu vou pintando todo o comprimento do cabelo, e agora eu estou do outro lado também, e vou fazer a mesma coisa. Só que desse outro lado eu vou tomar cuidado, pra ali na parte do braço, sabe, dela, não passar por cima, porque a intenção era realmente essa. Ficar um lado por cima do braço e o outro não. E aí eu vou pintando. Você pode reparar que quando eu estou pintando, não está passando por cima da linha. Tudo isso porque eu criei uma nova camada, e arrastei a camada de cima que eu criei, e para baixo da camada da linha que eu delimitei o cabelo dela. Então, por isso que fez total diferença. Se você não conhece nada de Ibis Pente, eu indico vocês a pesquisar assim, dicas e truques do Ibis Pente, canal Lully Sans. Vocês colocam dicas e truques do Ibis Pente, e na frente colocam Lully Sans, que vai aparecer alguns tutoriais que eu fiz ensinando vocês como mexer no Ibis Pente. Depois que eu fiz toda essa coloração que vocês estão vendo debaixo do braço, olha que diferença que ficou o cabelo. Só o cabelo já ficou muito legal. Eu vou vir com uma nova camada, e aí eu vou fazer todo o contorno da roupa da Mulan. E aí, tipo, nessa parte aqui que está cortado, eu vou emendar pela lógica, sabe? Então, eu pego ali a linha, e aí eu simplesmente estico. Para ficar um pouco melhor e um pouco mais fácil de fazer essas linhas, eu indico vocês a ligar o estabilizador, que é esse botão aqui em cima, em cima, né? Que é tipo uma mão com o dedo esticado. Aqui vai estar estabilizador, vocês ligam o estabilizador, e vai ficar com os traços mais precisos, isso ajuda bastante. Depois que eu fiz toda a delimitação com cinza escuro, mas não chega a ser um preto, porque eu já queria que a roupa da Mulan fosse preta, né? Uma coisa bem trevosa, uma coisa bem Halloween, eu vim com preto. E aí, quando eu venho com preto, que a gente consegue ver que o cinza que eu usei como contorno foi um cinza escuro, na hora que eu estava fazendo, parecia que era um preto, sabe? E aí, eu vou pintando toda essa parte, tomando cuidado. Normalmente, quando eu vou chegar perto da borda, eu dou zoom e diminuo o pincel, para ficar bem legal. Depois disso, eu vou colorindo toda essa parte que vocês estão vendo. E aí, eu faço também do outro lado. E aí, eu vou pintando do jeitinho que vocês estão vendo. Depois que eu pintar tudo, ficar tudo preto, vocês vão ver que vai ficar bem harmônico com o cabelo. Mas, enfim, aqui eu continuo com o pincel, eu fiz tudo com um único pincel. Que, no caso, foi o caneta de tinta macio. Ele já é do próprio bispente, tá, gente? Então, vocês não vão precisar baixar. E aí, eu vou pintando, do zoom, e esses cantinhos, eu tomo um pouco mais de cuidado, para ficar com um acabamento bem legal. Eu sou um pouquinho chata para isso, sabe? Depois disso, eu venho com cinza, e na camada de cima, eu faço toda a parte da delimitação da boca da Mulan. E aí, eu faço com uma linha um pouco mais fina, para não ficar tudo muito grotesco, sabe? Eu acho que a boca tem que ser uma linha um pouco mais delicada. E aí, eu mudo para a camada de baixo, e na camada de baixo, eu vou pintar tudo de preto. Quando eu estava fazendo, eu pensei numa coisa, tipo, tempestade. Só que aí, depois, eu fui acrescentando umas coisas, ficou uma coisa meio tempestade vampirisca, sabe? Eu mirei em um, e fui criar uma outra coisa totalmente diferente, mas ficou muito legal. No caso do olho dela, eu criei uma nova camada, e troquei de normal para adicionar. Aí, ele daí, se a luz, como se tivesse uma luz própria, fica brilhando, sabe? Isso dá um impacto maior. E aí, claro, né? Que eu não poderia deixar a maquiagem do jeito que estava, tipo, bem simplesinha, não. E aí, eu vim com um lápis de olho, e com um delineado bem preto mesmo, para ficar bem marcado o olho, sabe? Eu acho que faz muita diferença. Faz tanta diferença lápis de olho, e delineado, e maquiagem de ser humano, tipo, normal. Quanto também quando vai transformar a personagem. Depois que eu fiz isso, eu vou retocar algumas coisas que eu não tinha feito antes. Por exemplo, a sobrancelha, não faz muito sentido a sobrancelha da Mulan dessa cor. Então, eu faço a mesma coisa que eu fiz com o cabelo. Eu faço o contorno cinza, vou numa camada de baixo, e aí eu vou pintando pelo mesmo tom de cinza do cabelo. Como tinha a borda ali de cinza um pouco mais escuro, eu achei que não ia ter problema pintar na mesma cor a sobrancelha. No começo, eu achei que ia ficar legal uma sobrancelha um pouquinho mais escura, um cinza um pouco mais escuro. Mas, no fim, eu gostei do resultado. E aí, eu venho também com o pincel, e vou arrumando algumas partes, sabe? Assim, do desenho que tá meio que pixelado, isso me incomoda. Então, eu peguei a testa dela, pintei dessa cor. E pra não ficar essa, tá vendo? Essa demarcação esquisita que ficou. Eu venho com o pincel aerógrafo, e aí eu pego essa cor rosada, que é o restante do rosto da Mulan. E aí, eu vou trazendo pra cima, pra tirar a demarcação que tava. Depois disso, eu vou consertando algumas partes, assim, que tá bem visível, sabe? O pixelado. E aí, eu também faço isso na parte de baixo. Mas, antes, eu fiz um brinco com o pincel aerógrafo, bem delicado, assim, só pra dar um charme. E eu também, nessa parte aqui do V, da blusa, tava muito esquisito, tipo, muito pixelado. Então, eu vim com o pincel e fui consertando essa parte também, e vou mostrar pra vocês o resultado final. Bom, pessoal, como vocês podem ver, esse aqui foi o resultado. Eu, pela primeira vez, eu consegui fazer uma transformação estilo Halloween, que eu prefiro o estilo Halloween do que a própria personagem. A Mulan é minha personagem favorita das princesas ali da Disney, apesar de eu não considerar ela uma princesa. Mas essa transformação ficou muito legal, sério. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam e sugestões de personagens que vocês querem que eu transforme com a temática de Halloween. E é isso, até o próximo vídeo!